Mas vou lá, é muito fácil Dizem que ainda me ama, mas não é muito fácil Dizem a breve que vai mudar, nosso amor é sem final Você pode acreditar, porém eu já sinto pena Porém eu não vou mais chorar, queria te agradecer Por tudo que me fez, você vai sofrer a pena Por tudo que me fez, você vai sofrer a pena